O que eu faço é que você nem sabe Sei que eu vou tacar fogo na pista antes que a noite acabe Eu tenho um instinto selvagem, te marco feito tatuagem Eu pago a conta e a gente se manda me mostrar na conta, Lanik e Minaj Quando for a hora só não se emociona, quer mais um pra conta, é só sacanagem Depois que tu pai é só bye bye bye, te chamam no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu pai é só bye bye bye, te chamam no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu pai é só bye bye bye, te chamam no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu pai é só bye bye bye, te chamam no carro e cê vai, vai, vai Cê vai, 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 vai Tô na conta, cê tá somando, cê tá notando, que quer dano Estás buscando que te lleves, que te lleves para la pared En un minuto se vino, con mi movimiento asesino Subimos el ritmo y se va poniendo más rico Duro, duro, me gusta duro, duro, baby dale duro, duro y más rápido Dale duro, 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 duro Eu pago a conta e a gente se manda me mostrar na conta, Lanik em homenagem Quando for a hora só não se emociona, quer mais um pra conta, é só sacanagem Depois que tu vai, eu sou vai, 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 te chamo no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu vai, eu sou vai, vai, te chamo no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu vai, eu sou vai, 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 te chamo no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu vai, eu sou vai, 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 te chamo no carro e cê vai, vai, vai Tu vai, vai, vai Quando pra mim vai Boa, 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 boa O que é isso?